Olá! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou lhe mostrar um pouco da história de sucesso da Havan. Luciano Ang é o conhecido dono da Havan. O velho da Havan, como é conhecido, ele se diverte com o apelido. Uma hiper-rede de lojas de departamentos, que destaca-se pelo faturamento bilionário, e com a geração de empregos, contando com mais de 20 mil funcionários. A Forbes o coloca na lista dos 10 homens mais ricos do Brasil, com um patrimônio de quase 19 bilhões, e não para de crescer. Neste artigo, você vai conhecer um pouco dessa história de sucesso. Luciano nasceu em 11 de outubro de 1963, na cidade de Brusque, Santa Catarina. Filho de operários trabalhadores da indústria pêstil. Havan sempre conheceu bem esse setor. Antes de terminar o ensino médio, com 17 anos, Luciano foi chamado para trabalhar na mesma empresa que seus pais. Ele se tornou tecnólogo em processamento de dados, pela Universidade Regional de Blumenau, e fazia seu curso paralelamente ao seu trabalho na empresa. Quando chegou aos anos 80, Luciano notou um aumento na quantidade de turistas, que buscavam roupas na região. Luciano Hang e Vanderlei de Limas, que veio a ser seu sócio, decidiram abrir uma loja, voltada para essa necessidade. Foi assim, que em 1986 se iniciou a Havan. O nome da loja veio da mistura da primeira sílaba do sobrenome de Luciano, Hang, com a primeira sílaba de Vanderlei, Havan. Um tempo depois, Luciano comprou a parte de Vanderlei, se tornando, dono único, da rede Havan. A loja se expandiu, e em 1989, a empresa mudou-se para um local maior. Em 1995, pela grande demanda da empresa, foi inaugurada a primeira filial, na cidade de Curitiba. Ainda em 1989, as lojas começaram, a ser padronizadas, com a estrutura, que lembrasse a Casa Branca dos Estados Unidos, e com a estátua da liberdade, que virou o símbolo, fixo da loja. Ele fala que a ideia da estátua, veio de um garotino. Em 2013, a Havan iniciou o projeto de grande expansão das lojas, marcando presença em diversas regiões do país. Em 2017, obteve o marco de 100 lojas, espalhadas por todo o Brasil, destacando a sua posição como a, principal marca, do segmento no Brasil. Não dá para falar, sobre a história do dono da Havan, sem tocar em alguns pontos polêmicos. Mais do que empreendedor, Luciano Hang, também é conhecido atualmente, por sua popularidade na internet. Muito irreverente, um gênio louco, ou um louco gênio. É isso que as pessoas vejam, nesse homem de sucesso. Luciano teve grande destaque, durante a corrida das eleições presidenciais do Brasil em 2018. Hang teve uma grande aparição pela primeira vez, em 2016, quando surgiram guatos de que, pessoas próximas aos ex-presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseck, seriam donas, da Havan. Para remover essa ligação da empresa com a imagem dos políticos, o empresário investiu fortemente em propagandas, onde colocou seu rosto em cada publicidade. Após tantas aparições, Hang tornou-se uma pessoa muito popular, não só pelo setor empresarial, mas pelas suas opiniões nas redes sociais e pelo seu carisma. Mas, apesar de ter feito tanta publicidade para desvincular o nome da empresa, com políticos, em 2018, ele ganhou os holofotes novamente, dessa vez, ao fazer uma campanha aberta, ao candidato, Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito como presidente do Brasil, em outubro de 2018. Atualmente, Luciano Hang tem 57 anos, é pai de três filhos e casado, sendo um dos maiores empresários da atualidade. Com seus 57 anos, além de ser um empreendedor da sucesso, ele também coleciona uma frota de aviões, que faz inveja a muita empresa de táxi aéreo por aí. Ele possui uma frota, com, três jatos executivos, e três helicópteros. O empresário, também entrou na lista da Forbes, de 2019, como uma das pessoas mais ricas do mundo. De acordo com a revista, a fortuna do dono da van, está estimada em mais de 2,2 bilhões de dólares. Essa, foi um pouco da história desse visionário de sucesso. Um grande abraço, e até mais! Bom, eu fiz algumas palestras com o tema Acredite, tudo é possível. E na palestra, eu coloco uma frase que eu acho muito importante, e as pessoas também adoram esta frase que eu vou dizer para vocês agora. Você é quem escreve a história da sua vida. Você é o autor e o ator principal desta história. O que você acha? Escreva aqui, embaixo, o que você acha desse tema. É muito importante para que você saiba que não adianta ficar reclamando, não adianta colocando muita desculpa e achando sempre que o outro tem um problema. Somos nós que resolvemos tudo em nossa vida.